Bom dia quarto ano, tudo bem com vocês? Coisa boa estarmos juntos mais um dia, mais um amanhã que Deus abençoe a todos né? Eu já alterei a data aqui da minha apostila, já coloquei dia 19 de maio e hoje vamos lá o que nós teremos na aula de português. Olá meus amores, nós daremos continuidade ao assunto que iniciamos nesta semana, as biografias. São textos que trazem a história da vida de uma pessoa como já dissemos, certo? Hoje vocês serão repórteres por um dia, pesquisarão a biografia de Graciliano Ramos que é daí da terra de vocês de Alagoas né? E registrarão através da escrita e do desenho as suas respectivas descobertas e no final não deixe de mencionar o site que pesquisou. Então aqui o título Graciliano Ramos vocês vão fazer um desenho dele como vocês fizeram no de vocês tá? Ou colar uma foto dele, quem quiser e aqui vocês vão escrever um texto sobre a vida de Graciliano Ramos, onde ele nasceu, quem eram os pais né? como ele começou a escrever, quais são as suas obras principais ok? E lá em matemática nós continuaremos vendo a questão do litro e mililitro. Não esquece tá? Vou dizer agora pra vocês isso que vocês não vão esquecer. Um litro é igual a mil mililitros, certo? Ó lá. Muitos produtos que compramos são medidos em litro ou mililitro. Por exemplo, água, açúcar, leite, ó açúcar. Eu tô pensando num bolo aqui e eu tô falando açúcar. Suco, água, leite, só líquido né? Por isso é muito importante compreendermos a relação entre essas unidades de medida. Veja na jarra abaixo que de um lado temos a escrita um litro. A mesma marca do outro lado tem uma escrita mil mililitros. Isso ocorre porque um litro é igual a mil mililitros. Então aqui ó, eu tenho duas jarras e elas têm a mesma quantidade de líquido. Um litro ou mil mililitros, tá? Certo? É como se eu falasse assim, uma dezena e dez unidades, que é a mesma coisa, né? Uma dezena é igual a dez unidades. Então um litro é igual a mil mililitros, centros, certo? Então vamos lá. Renata usa duzentos mililitros de suco concentrado e completa com água para fazer um litro de suco. Pensa bem. Renata, Renata, Ingrata, né? Ela tem duzentos mililitros de suco concentrado, aquele suco mais forte, bem forte. E aí tem que misturar água para formar um litro de suco. Só que ela só tem duzentos mililitros. Tá faltando quanto para chegar lá no mil? Né? Vamos lá. Ajude a comparar a quantidade de água que ela precisa para fazer dois litros de suco, sabendo que no supermercado há as seguintes opções. Duzentos mililitros, duzentos e cinquenta mililitros, trezentos mililitros e quinhentos mililitros. Lembrando que ela tem duzentos mililitros do suco concentrado. Ela precisa fazer dois litros, dois mil mililitros. E aí? Quanto de água ela precisa comprar para fazer esse suco? É quase igual a de ontem, hein? E aí, assim, ó. Vamos ajudar a Renata a fazer o seu suco bem refrescante, dizendo a ela quantos mililitros de água ela precisa para fazer dois litros da sua bebida preferida. E aqui vocês vão fazer a resposta, o cálculo, o desenho. A maneira que vocês pensarem aí na resposta, vocês vão colocar aí nesse retângulo, ok? E no ensino religioso? Provavelmente vocês já iniciaram a aula de um jeito diferente, porque nesse momento eu tô gravando a aula, mas eu tô pensando se eu coloco essa parte antes ou depois, mas acho que eu vou fazer antes, tá? O que vocês vão fazer? Mas qualquer coisa, se eu não colocar antes, vocês vão ver depois e é super tranquilo. Olha só. Nas últimas aulas, nós vimos a vida de Buda, de ensino religioso, né? A história de Buda. Vocês pesquisaram sobre o Budismo, ok? E aí, olha só. Pessoal, na última semana eu pedi que fizessem uma pesquisa sobre o Budismo e vocês viram que os budistas possuem Buda como mentor, né? E os mesmos praticam a meditação. O que é a meditação? A meditação é quando você consegue manter a sua cabeça limpa, sua mente limpa, sem nenhum pensamento, né? E você ficar ali por um tempo só descansando mentalmente. É quando a cabeça desliga, sabe? É como se você tirasse o equipamento da tomada. E hoje vocês farão uma meditação. Eu quero fotos desse momento e depois façam um desenho de como vocês se sentiram após a meditação. Então, quando você for chegar ao momento da meditação, aqui no final do vídeo, vai ter um peixinho que vai ajudar vocês a meditar, vocês vão escutar uma voz bem legal, tá? Vá pra um lugar tranquilo, fecha os olhos, tenta ficar, deixar sua cabeça sem pensar em nada, sabe? Coloca uma paisagem de uma praia, pensa aí num lugar bem legal, fica bem tranquila ou tranquila. Aí depois que acabar, né? A sua meditação, você faça o desenho do que isso trouxe pra você. Trouxe paz, trouxe ansiedade, você ficou elétrico, não conseguia parar de pensar. O que que rolou dentro de você aí? Você vai desenhar aqui, tá? E outra coisa, eu quero fotos desse momento. Então, enquanto você estiver meditando, você vai pedir pra mamãe, pro papai, pro irmão, pra avó, pro vô, pra quem tiver em casa, tirar uma foto sua desse momento, ok? Beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Caprichem, viu? Espero que vocês gostem da meditação. Tchau! Toda vez que o peixinho subir, você segura a respiração. Quando ele descer, você solta. Vamos lá? Respirou. Solta o ar devagar. Respira. Respira. Respira novamente. Solta o ar devagar. Mais uma vez. Respira fundo. Solta o ar devagar. Mais uma vez. Solta o ar devagar. Pessoal, agora vocês vão ouvir a música pra um lugar bem legal, pra uma praia, um campo, um lugar que vocês gostem de estar, de repente um sítio. Agora vocês vão deixar a sua mente bem tranquila, vão viajar na música, vão acompanhar essa música. Vai descansar, você vai sentir seu corpo relaxado, a mente relaxada. Aos poucos, a minha voz vai sumindo e vai ficando só a música. Aos poucos, a minha voz. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto